Quem não saiu daqui com os três pontos e ainda não conseguiu vencer no Estádio da Luz foi o treinador do Olhanense, Douto Fakira. O Olhanense que ainda não conseguiu vencer aqui na casa do Benfica, ainda também não conseguiu vencer fora de casa. Boa noite, Douto. Apesar da boa exibição admitida pelo próprio treinador do Benfica, o que é que faltou à sua equipa? O que é que faltou? Falta fazermos golos, não é? Nós, esse elogio do treinador do Benfica, penso que tem razão de ser em função daquilo que a equipa mostrou aqui hoje. Ao longo de todo o jogo, a equipa teve personalidade, a equipa jogou, conseguiu criar espaços no último rodudo do Benfica, tivemos oportunidades. Fomos ao intervalo com o resultado que me parece, em função daquilo que estava a ser o jogo, não correspondia ao mesmo. Portanto, a vitória do Benfica, num lance de alguma infelicidade nossa, do nosso Borda-Retes, acabou por penalizar, penalizava imenso aquilo que tinha sido o desempenho da nossa equipa. E na segunda parte fomos, com o decorrer do jogo também, sempre acreditando que podíamos, e foi isso que transmitimos à equipa, no intervalo, que se não nos disposicionássemos, se não alterássemos, se não alterássemos a nossa forma de jogar, com o decorrer do jogo e em função daquilo também que o Benfica ia ver, no que nós íamos colocando, íamos impondo no jogo, que poderemos chegar no mínimo ao empate, no mínimo ao empate. Fomos arriscando, fomos colocando mais jogadores com propensão ofensiva, e podíamos, tivemos um gol que foi invalidado, enfim, podíamos ter chegado no mínimo ao empate. Depois, quando colocámos todos os jogadores, mais jogadores então, quando arriscámos quase todos, sofremos o segundo gol de uma bola parada, o Benfica é forte, mas até o momento, em função também daquilo que nós estudámos e nos colocámos, sempre, nunca tinha causado perigo à nossa equipa, acabamos de perder dois jogos. Portanto, penso, e fazendo um resumo em relação àquilo que foi o jogo, que este resultado não deslustra, peca, para nós é penalizador em função daquilo que a equipa fez, mas deixa-nos, e deixa-nos, e continua-nos a deixar boas perspetivas para aquilo que você disse que a tal vitória fora irá acontecer, e pronto, também ainda temos mais dois jogos aqui na Luz, pode ser que a gente ainda venha aqui a ganhar. Obrigado, Daúdo Fakirá, é verdade, o Olhanense ainda pode jogar mais duas vezes com o Benfica, uma para a Taça de Portugal, se o Benfica eliminar o Braga, e outra para a Taça da Liga, que fazem parte do mesmo agrupamento, Benfica, Olhanense, Desportivo das Aves,